Fala aí rapazes e tudo beleza? Tudo certo com vocês, a quem falar com vocês é o Homem e somos de volta aqui no The Last Guardian e deu tudo errado no último vídeo, né? E a gente vai tentar achar um outro caminho agora para ir embora. Será que a câmera vai me ajudar? Trico, eu acho que você vai ter um outro caminho. Você vai ter que fazer um... Ah, eu falei que você tinha uma flecha aqui ainda? Sabia! Cadê? Eu estou tentando ir para o lado, mas eu não estou conseguindo, gente, pera aí. Ai meu Deus! Ainda vai nem para cima, nem para o lado, nem para o lado, nem para o outro! Ô filho da puta! Moleque, seu corno! Desce aí, vai! Puta que eu parei! Ô moleque burro, velho! Eu subi ali na porra do Trico e não vai! Ô Trico, vem para cá se eu vier, se eu não consigo subir em cima de você, seu burro! Porra! É que passou agora? Quê.. Oh fã! Oh fã... Fã! Fã! Fã, fã! Fã! Deixa eu dar uma olhada aqui e analisar Não posso descer aqui, Trico? Não posso descer aqui, Trico? Ele não está virando, gente Eu tenho que colocar errado Virando para o outro lado, ele está indo para o lado errado Ah, Trico, 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 você só me fode mesmo, viu? Ele não vai agora Ah, meu Deus, viu? Trico, dá para você voltar, seu idiota Ah Ah, meu Deus do céu, viu? Não sei nem onde eu estou, velho E a câmera bugando lá Meu Deus do céu Galera, está bugando tudo, espera aí Ai, meu Deus, eu não consigo sair desse filho da puta Ô moleque desgraçado, sai desse Trico, seu idiota Porra Que o Trico é burro Porra Pula, moleque Pula, moleque idiota Pula, moleque idiota, sai daí, seu imbecil Porra, moleque burro Pula, moleque Pula, moleque Mas não basta o Trico de idiota, velho Pula, moleque Tem o Trico e o moleque burro ainda também Pula Trico Pula 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 Tá apertando que nem doido pedir pra lá. Vai pra lá, Trico, por favor. Boa! Vai pra lá. Vai pra onde que eu vou, não sei. Vai pra lá, acho que não. Ele vai descer, aí eu desço junto com ele. Beleza. Fechado. Estamos aqui em algum lugar. Pula, Mike! Fazer o que eu não sei aqui, mas tudo bem. Cadê o Trico? Tá sério que ele foi sem mim, velho? Aí fica difícil, né mano? Aí fica muito complicado. Não sei onde ele foi, velho. Não sei nem ideia de onde ele tinha ido. Eu quero saber que podia ir pra lá. Vamos subir de novo nele. Tem algum barril aqui em algum lugar, mas eu não foda esse barril. Primeiro você tem que subir no Trico, né? Agora você pode ir pra lá, meu filho. Não. Direita não, reto. Ah, meu Deus do céu, viu? Acho que continua indo. Vamos ver pra onde que ele vai. Ou será que eu tenho que ir? Ah, eu vou dentro. Pera aí. Tem que ir pra lá, beleza. Mas não tem lugar pra você ir por aqui, Trico. Pera aí, deixa eu descer. Desce, moleque. Aí o moleque morre. Sério? Desce, moleque morre. Não sei onde tem que ir agora. Trico, eu não sei pra onde a gente vai. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Pega o rabinho pra mim. Pega o rabinho pra mim. Não. O rabo, Trico. Ai, idiota. Ai, meu Deus do céu, viu? Tico de umastory que de которое em cima. Cadê? Não sei qualmente. Puma ver. Certo. Tranquilo, por favor... Pega o rabinho de rua. Vamos lá. Espera aí, irmão. Eu tenho cada um foishã, pôl. Eita porra! Sobe em cima do... Nossa, não sei nem onde eu estou Eu caí, né? Moleque! Vira pra trás, o moleque não vira, meu Deus do céu Tá difícil, hein? Não sei se vocês perceberam, galera, mas a maior parte do gameplay que a gente tem Aí eu tentando fazer o Trico me obedecer, né? Não sei pra eu ter que ir, gente Acho que eu tenho que ir pra lá pra cima, né? Valeu Valeu Vou cair aqui, porque senão... Ó, tem uns guardião ali, meu filho, peraí Trico, vira pra cá, por favor Trico 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 Vou subir nele antes que ele vá sem mim, né? Os caras vão chegar aí Trico T KNOW T grounds TRem Tienia Tchau Foi? Não Agora foi Calma aí Calma Calma Eu já sei, eu vou ter que... Deixa eu dar uma olhada que vai me ser uma coisa aqui... Uma comidinha aqui Ficou alguma lança nele ou não? Não Acho que não né? Deixa eu ir lá Pera aí Tem que empurrar essa porra até não sei aonde Não moleque, segura o bagulho aí Vai empurra E agora? Gravei Vai Você colocou por cima dela Trico ou não? Ah tá, tem um bagulho ali Pera aí Calma aí Trico Beleza Pera aí Pera aí Puta, o Trico do Mal Ai meu Deus Meu Deus O Trico do Mal Gente a batalha Meu Deus Será que esse é o final galera? Eu acho que é o final Ai meu Deus Não tem um bagulho ali Não sei o que vai dar pra ajudar não? Talvez Não tenho nada pra ajudar não O que é que eu vou fazer? Ah não! Eu vou lá! Eu tinha que ter pedido por ele antes. Mas é o seguinte... Parece que talvez seja o final. Então o final vai ficar com o próximo vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Então valeu rapazada, um beijo e tchau!